E aí, Chavoso, solta o risco do verão Ela, ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é, ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar, se a Tiago acerta a divulgações A ciçadão de saudades Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigifo, tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do bolo, na onda da bala, 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 bala Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brota que bonde da voz Vai rolar festinha, brota que bonde da voz Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, na onda do lance, eu posso não cansar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do lance, eu posso não cansar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do bolo, na onda da bala, 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 bala Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Diágua, perda, divulgações, assista a frente de bondade No ataque, eu percebi onde eu come Na onda do bolo, na onda do bolo Inferno, na onda do bolo, naонец, assista a frente de bondade Na onda do bolo, na onda do bolo Na onda do bolo, naantonaz, assista a Melissa Nelinatrio, stallsa praga, bala, 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 bala